Tem muito amor. Quando eu vejo uma criança se trazendo uma imagem, uma Nossa Senhora, eu vejo outra criança se trazendo flores. Isso mexe com o coração do político. E isso talvez seja a energia que você adquira para continuar trabalhando fortemente pela saúde. Decidimos mais até. Eu saio daqui convencido que cada vez mais Caxias precisa se apoiar. Nós já apoiamos muito Caxias. Porque Caxias tem feito a parte dela. E a gente precisa. É um projeto audacioso, o prefeito, não só esse hospital infantil, mas também o novo hospital, que será o maior hospital municipal gentil-fibre, que nós vamos agora inaugurar. Isso é uma atitude de muita coragem. A gente sempre diz que o cargo não é construir, é manter. Nós construímos aqui uma unidade do hospital regional, custou 21 milhões. Não foi só uma, foram 10 no estado. Nós só tínhamos uma em presidente do outro, Adelmo. Hoje são 10. Eu lembro sempre, Adelmo, quando a gente... Porque a gente tinha um hospital de ortopedia e traumatologia, que atendia, fazia 30 cirurgias por mês. Nós inauguramos em São Luís e está fazendo 330 cirurgias por mês. Então eu fico pensando, gente, nós tínhamos apenas uma unidade para tratar um câncer em São Luís. Era o alto em Doura Belo. Construímos um hospital, já temos aqui o hospital geral, aqui em Caxias, em Imperatim. Então isso, é o mesmo exemplo. Você está fazendo com o governador Freire do Estado. Com muita coragem. E cabe a nós. Com muita coragem.